Vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras perdeu para o Grêmio por 1 a 0, nesta quinta-feira na Arena do Grêmio, e parou nos 44 pontos. Assim, o Botafogo pode voltar a ficar com vantagem de 10 pontos na ponta, em caso de vitória nesta sexta-feira. Líder isolado com 51 pontos, o glorioso visita o Corinthians nesta sexta-feira, às 20 horas, na Neoquímica Arena, no complemento da vigésima quarta rodada. A vantagem do fogão na ponta seguiu em 7 pontos, e pode ficar em 10 com o triunfo diante do clube paulista em Itaquera. A derrota do Palmeiras também fez a briga pela vice-liderança se acirrar. Logo atrás do Alviverde estão Grêmio, Red Bull Bragantino, Fluminense, Atlético Paranaense e Flamengo. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso.